Olá, o vídeo de hoje é sobre preenchimento labial. Eu sou a doutora Polônia Salles, dermatologista e preenchimento labial é um dos procedimentos mais procurados aqui na clínica. E todas as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Então no vídeo de hoje a gente separou as 10 principais dúvidas que as pessoas trazem pra gente, pra gente esclarecer aqui pra vocês. Primeira dúvida, que tipo de preenchedor usar? Existem os temporários e os definitivos. Aqui na clínica a gente só usa os temporários, que é o preenchedor com ácido hialurônico. Por quê? Porque os definitivos, apesar de de cara você pensar, nossa eu vou fazer só uma vez o procedimento e vai resolver meu problema. Eles têm dois grandes problemas. O primeiro é, se você não gostar, não tem como tirar. Só se fizer uma cirurgia super complexa, que poucas cirurgiões fazem, é realmente muito complicado. Em segundo lugar, ele pode a longo prazo dar a reação de corpo estranho. É como se fosse uma reação alérgica no local que foi aplicado. E com esse assunto vem a segunda dúvida. Tem como a gente retirar o preenchimento que foi feito? Bom, tem se ele tivesse sido feito com o ácido hialurônico. Porque a gente aplicando essa enzima, que é a hialuronidase, a gente consegue fazer dissolver esse preenchedor. E aí você consegue voltar o formato da boca que você tinha anteriormente. Terceira dúvida, como é que vai ficar o resultado? Bom gente, o resultado vai depender de várias coisas. A primeira é o seguinte, como é a sua boca inicialmente? Porque dependendo de como ela for, dependendo não só de como a sua boca for, mas como for o seu rosto, a gente vai precisar avaliar e ver o que realmente precisa, o que combina com o seu rosto. Quais são os pontos do seu lábio que a gente precisa melhorar? E isso depende muito do profissional que está fazendo o procedimento. Então a ideia hoje em dia é que todo o lábio pareça muito natural. A gente adora esse resultado natural, porque fica parecendo que você já nasceu com aqueles lábios. Não parece que você fez o procedimento. E essa é uma tendência mundial. Todo mundo hoje em dia quer que os procedimentos estéticos sejam muito naturais. E a gente já vem fazendo lábios naturais há muito tempo aqui na clínica. É claro que isso não significa que os lábios não precisam ser volumosos. Tem gente que quer ter lábio volumoso e isso é ótimo e pode ser feito também de forma natural. O detalhe é que tudo precisa ser visto, não só em relação à sua boca, mas em relação à sua boca no seu rosto, para ver o que combina, para ficar tudo harmônico. E dependendo da técnica, o resultado realmente pode ficar muito natural e o lábio ficar lindo. E daí outra dúvida que a gente recebe sempre pelas redes sociais é como saber qual profissional que é bom para fazer o preenchimento de lábios. Então vocês podem procurar no site para ver se ele tem RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Então assim, lá vocês vão conseguir ver se aquela pessoa realmente é especialista. E fora isso, vocês têm que ver o trabalho daquele profissional. Ver como são os lábios que ele já fez, se ele realmente entende do que ele está falando, se ele fez cursos importantes nessa área, porque existem várias técnicas ao redor do mundo. E na verdade, assim, um bom especialista nem faz uma técnica só. Ele faz várias técnicas. Eu mesmo faço isso todo ano. Eu já faço bem os lábios, mas assim mesmo, todo ano, eu fico vendo quais são os cursos mais importantes ao redor do mundo, quais são as técnicas novas para poder aprender e trazer. E na hora que eu vou fazer o lábio de alguma pessoa, eu sempre avalio o que ela precisa, lembrando de todas as técnicas que eu já aprendi e uso tudo isso para conseguir um resultado mais natural. Outra dúvida importante, existe risco fazer preenchimento labial? Existe. Mesmo a gente fazendo com o ácido hialurônico, que é um preenchidor muito seguro, sempre existe risco. E o maior deles é que, se esse preenchidor for injetado dentro de algum vaso, ele pode fazer uma oclusão, e isso pode levar à necrose daquela área irrigada por aquele vaso. E isso é uma coisa muito séria. Muita gente pergunta também qual o tempo de duração do preenchimento labial. Em média, é um ano. Mas isso varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem o tempo de absorção do produto. Então, assim, esse produto não vai sair de um dia para o outro. Você não vai acordar um dia e olhar e falar, hum, perdi a minha boca, né? Ele vai saindo aos poucos. Então, assim, o intervalo entre as sessões, o tempo que precisa para você aplicar de novo, vai depender muito do seu lábio. E aí, cada um tem que observar e ver. O dia que você olhar e falar, é, realmente, assim, meu lábio diminuiu, preciso fazer um novo preenchimento, esse vai ser o momento de fazer uma nova aplicação. E outra dúvida também muito pertinente é, dói o procedimento? Bom, gente, a verdade é que preenchimento de lábios dói sim, porque essa é uma região que é muito, tem uma inervação muito importante. Então, o que a gente faz para melhorar tudo isso? A gente usa creme anestésico para poder anestesiar a região. E também, dependendo do caso, a gente faz aquele bloqueio anestésico, igual aquele que o dentista faz, para poder a pessoa não sentir nada na hora da aplicação. E qual o tempo que demora para o resultado aparecer? Bom, o resultado, na verdade, a gente vê na hora da aplicação. Só que, pelo trauma que a gente faz ali com a agulha ou com a cânula, acaba que o lábio fica um pouquinho inchado. E, no dia seguinte, ele incha ainda mais. Então, o melhor resultado, a gente vê depois de alguns dias de ter feito o procedimento. É o resultado, assim, que vai ficar. Mas, a gente, na hora, já consegue ver o resultado, sim. Bom, e como a gente tem vários pacientes que malham, eles sempre perguntam, ah, precisa ficar algum tempo sem malhar depois que fizer o preenchimento labial? Bom, o ideal é ficar 24 horas sem malhação. Para finalizar, muita gente pergunta se preenchimento labial migra ou vai para outro local. Gente, não vai. O que acontece é que, assim, todo o gel de ácido alurônico que a gente coloca no rosto, ele acomoda depois de um tempo. Por isso, até que a gente espera para ver esse resultado, né? Espera, geralmente, umas duas, três semanas para ver e fazer a revisão. Para ver se precisa fazer algum complemento, alguma coisa assim. Então, quando ele acomoda, às vezes, ele perde um pouquinho desse volume inicial. Mas, isso não significa que ele migrou. Ele, geralmente, não vai para uma outra região. Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o preenchimento labial que a gente não tiver falado aqui, deixem aqui nos nossos comentários. E não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal.